É sempre no passado aquele orgasmo, é sempre no presente aquele duplo, é sempre no futuro aquele pânico, é sempre no meu peito aquela garra, é sempre no meu tédio aquele aceno, é sempre no meu sono aquela guerra, é sempre no meu trato o amplo destrato, sempre na minha firma a antiga fúria, sempre no mesmo engano outro retrato, é sempre nos meus pulos o limite, é sempre nos meus lábios a estampilha, é sempre no meu não aquele trauma. Sempre no meu amor a noite rompe, sempre dentro de mim meu inimigo, e sempre no meu sempre a mesma ausência. O Enterrado Vivo, um poema de Carlos Drummond de Andrade. Vale a pena ler. Aproveita também e dá uma conferida neste outro poema. Tenho certeza que você vai gostar.